Porque a menopausa, ela é algo que vem e altera muito as questões hormonais na mulher. E as questões hormonais sendo alteradas, interferem também nas emoções. Interferem também nos desequilíbrios energéticos. Show? Interferem de uma maneira geral. É uma oscilação hormonal. Certo? Então aqui, nós vamos ver. Se ela prefere água natural, é porque ela tem frio nos rins. Justifica a insegurança? Justifica. Se ela prefere o salgado, é porque ela tem uma deficiência de jinti. Que vem da água. Se ela prefere carboidratos, é porque ela tem uma deficiência de jinti do baço. Que é da terra. O carboidrato, ele vira açúcar no sangue. É a mesma coisa do doce. Então, ela apresenta também aqui uma deficiência... Uma deficiência de energia inti no baço. Porque ela prefere o doce, prefere o carboidrato. E ela tem uma deficiência de energia ancestral. Porque ela prefere o salgado. E ela também tem frio. Frio aonde? Nos rins. Frio aonde? Frio aonde? Frio aonde? Frio aonde? Obrigado.